Daí era revoltado Me indica uma coisa, já que a gente tá falando de Copa Qual é a primeira Copa que tu lembra Que você A gente tem uma realidade Inclusive a gente é de 22 de março É, você é 25 É, eu lembro Você nota Você é um pouquinho mais novo do que eu Mais velho Nasci em 22 São três dias mais velho Exatamente Cara, a primeira Copa foi em 82 Você lembra de 82? Então, pouquíssima coisa Eu não lembro da Copa inteira, mas eu lembro, por exemplo O jogo antes do Brasil e Itália Eu me lembro de estar assistindo Tentar assistir Porque tava rolando uma comoção Eu entendi aquilo com seis anos Então eu lembro de sentar, começar a assistir E como eu não entendia de futebol Eu ficava Entendi quase nada de futebol Eu ficava muito nervoso Toda vez que a bola Tinha uma lógica nisso Toda vez que a bola passava do meio de campo Em direção à nossa defesa Eu ficava nervoso E toda vez que a bola passava Eu ficava pro campo do adversário Ficava mais calmo Apesar de que faz sentido Mas se eu tiver a bola sendo tocada Com segurança no nosso campo Tá tudo bem também Mas pra mim não Pra mim Eu me lembro que era O meu entendimento infantil Era que No meio de campo pra cá Era problemático E eu me lembro de tentar assistir aquilo Com empolgação Porque eu entendi que tava todo empolgado Eu também queria estar Mas eu achei enfadonho, chato Eu não me lembro com o que era o jogo E lembro de sair Morava no Nordeste de Amaralino Lembro de ficar na rua Ali zanzando E dizendo assim Eu acho que eu tinha fogos também comigo Eu acho que tinha alguns fogos E aí eu me lembro É Ou num track Alguma coisa que eu me lembro de falar assim Se tiver um gol me avisa Eu não sei se era pra eu soltar alguma bombinha Acho que seis anos de idade Talvez não Mas eu me lembro que assim Me avisa Ou pra correr pra ver o replay E aí no jogo Brasil-Itália Eu me lembro de assistir na casa dos vizinhos em cima Que eu morava numa casa Que tinham dois andares E a gente tinha alugado a casa de baixo Eu me lembro que Eu falei Aí eu sentei Fui lá em cima e vi Aí eu me lembro da camisa do Zico Sendo rasgada E as pessoas falavam Isso é um absurdo Isso é um absurdo E eu falava assim É um absurdo E hoje em dia eu penso Bicho, isso é um absurdo Como é Você rasgar a camisa Do adversário É de uma brutalidade Que hoje em dia O esporte Você não enxerga mais Esse tipo de coisa Mas eu me lembro de ver Aí eu me lembro de desclassificação Mas assim Eu não me lembro Dos gols propriamente Assim Eu me lembro A coisa que eu mais me lembro é A A A A que eu mais me lembro é a camisa rasgada do Do Zico Em 82, né? É, 82 Porque assim Eu Da A copa que eu me lembro A primeira 82 eu não lembro nada Não lembro nada Eu acho que nessa idade aí Eu tava Em comandos em ação Vivendo os mundos imaginários, né? Mas 86 eu lembro Claramente Até porque 86 foi o ano que nasceu O meu irmão mais novo, Pedro, né? E no dia do jogo Do Brasil e França Minha mãe foi no hospital Pra dar luz a ele, né? Ah, é? É, ficou eu, Rafael e Tatiana Nós três sozinhos em casa Assistindo o jogo, né? Aham Saiu o gol do Brasil A gente saiu pra comemorar E a porta bateu Com a chave dentro Mentira Que história boa A gente ficou só Tentando, né? Identificar Será que perdeu? Ganhou E claro Cada um se culpando, né? Porra, se idiota Então assim E eu lembro dos jogos Eu lembro do gol do Josimar, né? Contra a Colônia Ele fez dois gols meio parecidos Que ele fez de fora da área ali Aí mostrava o pai dele No Rio de Janeiro Pendurando Se pendurando numa árvore Assim Comemorando Assim Eu achei aquilo Bom barato Os craques improváveis, né? Que ninguém sabia É, esses craques Você fala disso no livro, né? Você fala dele É É Amém.